Ai, garoto! Porra, que susto que eu perdi nada! O que você tá fazendo aqui, ó? Tô saindo do armário! Pra quê? Pra não perder o hábito! Vocês acreditaram em Valdomiro, gente? Eu não acreditei em nada, tá tudo estraníssimo! Olha, acreditar e Valdomiro são duas frases que não cabem na mesma palavra. É o contrário, Michael. Valdomiro e acreditar? Ah, não, gente. Ó, e sua mãe tá achando que ele é inocente, tá? Ela vai acabar caindo no conto do viado. É conto do vigário, bicha louca! Jura? Vigário! Pois é, ela está caindo no conto do vigário e você vai ter que convencer que Valdomiro está tramando alguma coisa, tá? Vai ter que mostrar pra ela, meu amor, que nesse caroço tem angu. Angu? Achei que fosse outra coisa. Gente, tô aprendendo muito desse episódio. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e minha arte.